Tu peida, tu peida, tu peida não, hein? Tu peida, tu peida, tu peida não, hein? Tus, tu estenta, tá recalcada Tu fala mal dela, mas teu fã dela encubada Tus, tu estenta, tu tá revoltada Tu fala mal dela, mas teu fã dela encubada Porra, tu estenta, tá recalcada Tu fala mal dela, mas tem fã dela encubada Tu sustenta, puta revoltada Tu fala mal dela, mas tem fã dela encubada Só porque a mina é linda, você tem inveja dela Tu tá bolada que a melhor da noite é ela O ódio dela que tu é melhor que ela O ódio dela que tu é melhor que ela Aí mulher, fala-se pra ela Não, não, não joga piada não Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Não, não, não joga piada não Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Mostra foto te imitando na maior cara de pau Vá logo um fã clube que tu fica com moral Vá logo um fã clube que tu fica com moral Não peida, não peida, não peida não, hein? Não peida, não peida, não peida não, hein? Tu sustenta, tá recalcada Tu fala mal dela, mas tem fã dela encubada Tu sustenta, puta revoltada Tu fala mal dela, mas tem fã dela encubada Tu sustenta, puta revoltada Tu fala mal dela, mas tem fã dela encubada Só porque a mina é linda, você tem inveja dela Tu tá bolada que a melhor da noite é ela O adeus dela que tu é melhor que ela O adeus dela que tu é melhor que ela Aí mulher, fala-se pra ela Não, não, não joga piada não Não, não, não joga piada não Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Não, não, não joga piada não Não, não, não joga piada não Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Porque moleque é mulher, tem que ter disposição Gosta foto te imitando na maior cara de pau Vá logo um fã clube que tu fica com moral Vá logo um fã clube que tu fica com moral Não, 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 não